Comunidades indígenas receberam atenção especial do governo federal durante a pandemia. O presidente da FUNAI participou do programa Brasil em Pauta e falou sobre as principais ações do ano de 2020 e ainda o que deve ser feito daqui pra frente. Nós tivemos aí a entrega de garantia da segurança alimentar nas aldeias, a entrega de aproximadamente 500 mil cestas básicas. Começamos em março, fomos caminhando e já estamos na margem de 420 mil cestas básicas, que equivale a aproximadamente 9,2 mil toneladas de alimento entregue nas aldeias. Só pra você ter uma ideia, nós entregamos mais de 62 mil kits de higiene e limpeza aos indígenas. Também implementamos mais de 310 barreiras sanitárias por todo o Brasil, pra evitar a disseminação do vírus. Só em investimento pela Covid, nós fizemos investimento de mais de 28 milhões de reais no embate com a Covid. E as barreiras sanitárias é tanto para os indígenas não saírem das aldeias, como para quem não é das aldeias entrarem? Exatamente, principalmente na parte de conscientização, pra que evitem as aglomerações, pra que evitem as festividades, pra que evitem as visitações nas aldeias e que os indígenas também não saiam. Por isso, nós garantimos a eles a alimentação dentro da aldeia, pra que lá permanecesse. Houve um conjunto de esforço do governo federal, as forças armadas foram essencial nesse processo da distribuição das cestas básicas. O Ministério de Direitos Humanos também foi muito importante, né? Ou seja, houve uma reunião de esforços pra levar o conforto alimentar aos indígenas nas aldeias. Só no ambiente da Covid nós destinamos mais de 10 milhões para as coordenações regionais, focando os projetos de etnodesenvolvimento, pra compra, materiais de pesca, ferramental, sementes, criação de bovinos, atividade agrocivo-pastoril como um todo. Porque nós entendemos o seguinte, a pandemia vai passar, né? E eles têm que estar fortalecidos no etnodesenvolvimento, pra que possam caminhar com as próprias pernas. E isso já a partir do ano que vem. Isso já ocorre, vai ser potencializado? Sim, já ocorre. Mas no ambiente da pandemia, naturalmente que isso diminuiu muito. A escala diminuiu. Então, a ideia é que, com a cessação das entregas das cestas básicas, que agora servem pra garantia da segurança alimentar, e a entrega de sementes pra eles, possam dar garantia de segurança alimentar no próximo ano já. Então, a FUNAI já tá pensando nisso lá na frente. Tem também esse convênio que a FUNAI estabeleceu com várias universidades no país pra promover cursos técnicos, profissionalizantes pros indígenas, é isso? Exatamente. Nós verificamos que nos últimos anos, quintuplicou o pedido de acesso aos indígenas aos cursos superiores e médios. Então, nós fizemos vários convênios com as universidades. Nós temos convênio com o Instituto Federal do Mato Grosso, Pará, Tocantins. Temos também com a Universidade Estadual de Mato Grosso, do Amazonas, pra dar cursos profissionalizantes pra que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e também, quando voltem pras aldeias, possam ser disseminadores do conhecimento. Para assistir a reportagem completa, basta acessar youtube.com.br tvbrasil.gov ou ainda pelo tvbrasilplay.